Olá, primeiramente, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso videocast do Gap Filosófico. E hoje o nosso videocast será sobre Medéia, em cima de um texto da professora Júlia Miara. Esse texto vai tratar de alguns aspectos de transfigurações acerca da figura do feminino ancorado na personagem ou na figura de Medéia, diante de seus aspectos mitológicos e históricos. E na construção dessa narrativa, a partir de uma valoração que é dada e que há um deslocamento, a professora Júlia Miara tem como intuito de pesquisa a figura do feminino de um modo geral nos aspectos mitológicos, históricos, filosóficos, e como essa figura do feminino representada através de determinadas personagens, ela sofre um determinado deslocamento de sentido em alguns momentos da história e da história antiga. E a partir disso, faremos algumas reflexões a partir do próprio texto e a partir de algumas correlações que farei a partir do contato com o próprio texto da Júlia Miara e eu vou ler alguns trechos. Já foi postado, inclusive, na nossa página do Instagram. Então, Medéia, quase todos sabem, é famosa por ter assassinado os próprios filhos para ser vingado marido infiel. A personagem se tornou símbolo da mulher enlouquecida, destruída pelo ciúme, que a leva ao maior crime que uma mulher-mãe pode cometer. Não à toa, Medéia é lembrada dessa maneira em nossa cultura. Entretanto, poucos sabem ou lembram ou escolhem não lembrar, que Medéia, em outras variações de aqui, mostra o aspecto da pesquisa da professora. Na sua história, não era uma bruxa maligna e fluticida, mas uma mulher sábia, do bom conselho, sacerdotisa da deusa da magia e senhora dos caminhos, Hecate. Na tragédia escrita por Eurípides, no século V a.C., Medéia diz, Somos nós, mulheres, a mais mísera criatura. Ainda que seja a Medéia de Eurípides, aquela que veste o manto da esposa outrajada em mãe obscida, não seria interessante darmos ouvidos ainda que só agora a voz atemporal da personagem? Porque Medéia entende a condição feminina, a classe das mulheres, como a mais miserável de todas. Será que a mulher era meio sacerdotisa, meio deusa? Não teria algo para nos mostrar como a sua fúria contra a condição das mulheres em seu tempo? Dentre os muitos e pertinentes motivos que Medéia descreve no seu discurso crítico sobre o status das mulheres, sua constatação de miséria ontológica é logo seguida por motivos materiais. As mulheres, diz a decaída dentre elas, devem comprar com a força da riqueza um marido. Trata-se, suponho, do dote dado pela família da noiva ao noivo. O matrimônio para a mulher é materialmente empobrecedor. A família deve dispor de riquezas para realizá-lo. O empobrecimento material vai seguido de embrutecimento e violência física. A personagem Medéia proclama, em bom e alto som, o que o marido realmente era, e muitas vezes ainda é para muitas mulheres, um déspota do nosso corpo. O marido, na condição de pátria e família, não só é detentor dos bens materiais, mas também dono do corpo da consorte, entendido como corpo coisificado, bem de consumo, propriedade privada, que pertence a um homem que pode, como detentor de um bem, usar, usufruir, gozar e destruir. E aqui a Júlia Miara, querendo destacar bem isso daqui, que eu estou querendo destacar, que estou querendo destacar o texto da professora, e a análise que ela faz aqui, para poder propor um diálogo acerca desse texto fundamental sobre essa noção de Medéia, de como ela verifica as raízes de determinados aspectos que reverberaram durante a história e que permanecem, de certa forma, ainda hoje, nesses supostos aspectos matrimoniais, tradicionais, como essa ideia da posse, do corpo da mulher, da mulher enquanto uma configuração que se representa como um objeto para a figura do masculino, e que a mulher, diante dessa relação, ela sempre arca, de certa forma, com os prejuízos desse confronto diante do feminino. Então, seguindo o texto da Júlia Miara, se a opressão do casamento é brutal, e se o homem na sociedade patriarcal se apropria por meio do matrimônio, tanto dos bens quanto dos corpos das mulheres, por que então se casar? Ou se uma vez casa, por que não se separar? Nossa trágica Medéia também interessa a questão. Pois a separação para a mulher é inglória e não pode repudiar o marido. A marginalização social e os impedimentos legais colocam as mulheres que, nesse contexto, podem ser entendidas como nobres, privilegiadas e elitizadas, numa situação de vulnerabilidade social análoga à das mulheres campesinas e marginalizadas. A alienação das mulheres em relação aos bens materiais e ao direito ao próprio corpo encontra eco nas mulheres de todas as esferas sociais. Confinadas ao espaço doméstico, mulheres que protagonizam a literatura e as narrativas sagradas dos antigos gregos não podem ser identificadas com os seus opressores. E aqui a autora do texto cita uma outra referência. Mirella Faú, pesquisadora do fenômeno do sagrado, já nos alertou para essa questão. Alguns dos mitos mais conhecidos da tradição da deusa são versões patriarcais recentes que muitas vezes distorcem as lendas originárias das culturas matrifocais. Infelizmente, a maior parte dos livros de mitologia e história foi escrita por homens, baseados em antigos relatos masculinos, já que durante os últimos três milênios o acesso das mulheres à cultura e à expressão literária ou científica foi vetada. Livro citado, Mirella Faú, O Legado da Deus. Ou seja, resumidamente, aqui para a gente seguir no texto e prosseguir nos comentários acerca do excelente texto colocado. Como intuito da pesquisa da própria autora do texto, de um modo geral, que é a Júlia Miara, ela tem como intuito de pesquisa de um modo geral essa configuração, de certa forma, através de determinados indícios que se demonstram a partir de fragmentos, sejam eles fragmentos considerados não canônicos ou fragmentos, inclusive, que dialogam com determinadas perspectivas antropológicas que antecedem a história escrita, como a mesma pode elencar. no vídeo que ela dá de entrevista lá na Casa do Saber, que eu deixo como indicação na descrição, que ela elabora muito melhor isso do que eu estou tentando elaborar aqui. Só estou propondo um diálogo a partir de um conteúdo extremamente rico que ela coloca de maneira magistral, inclusive investigando a partir de aspectos anteriores à escrita, a partir de verificações antropológicas, inclusive investigações que se dão a partir de artefatos que antecedem a época da escrita. Podemos verificar alguns indícios e aí as palavras da própria Júlia Miara não se pretende estabelecer determinadas verdades acerca disso ou uma determinada verdade acerca disso, mas ela pretende colocar a problematização de que há alguns determinados indícios que elencam que nem sempre a figura da mulher foi estabelecida, de certa forma, a partir dessas escrituras ou a partir desses, digamos, desses achados, não achados, mas a partir desses clássicos da literatura e do pensamento humano como uma figura que sempre é entendida como causa da desgraça ou causa, de certa forma, de males estabelecidos a partir de uma estigmatização da figura da mulher. Como, por exemplo, lá na palestra ela elenca sobre a figura de Helena, que inclusive vai estar predisposta a partir de uma defesa de um diálogo a partir de Gógeas e que se há uma defesa a partir de Gógeas, desse diálogo de Gógeas, que eu deixo disponibilizado algum artigo sobre isso na descrição, é porque essa figura teria sido, na verdade, atacada. Isso ela elenca lá na mini-palestra, ou mini-aula que ela dá na Casa do Saber. Então, a pretensão aqui da Julia Mi era elencar esses indícios para perceber que nem sempre a figura da mulher foi estabelecida a partir dessa configuração de uma depreciação do feminino, de um modo geral. É isso que ela tenta demonstrar. E com esse texto aqui, ela faz esse movimento de compreensão de como poderíamos indicar alguns caminhos para achar isso na história humana, na história antiga, e a partir, inclusive, dos próprios gregos e dos seus fragmentos, de um modo geral. E aqui, seguindo no texto, seguindo no texto, vamos lá. Confinada ao espaço doméstico, mulheres que protagonizam a literatura e as narrativas sagradas dos antigos gregos não podem ser identificadas com seus opressores. Mirella Faú, pesquisadora do fenômeno do sagrado, já nos alertou para essa questão. Alguns dos mitos mais conhecidos da tradição da deusa são versões patriarcais recentes que muitas vezes distorcem as lendas originárias das culturas matrifocais. Infelizmente, a maior parte dos livros de mitologia isso aqui eu já tinha lido. Mas enfim, seguindo. Se os antigos gregos, ao se enfadarem da família, aqui a continuação, da esposa, dos filhos, podem transitar livremente entre o espaço privado e público participando da vida política, social e intelectual para nós, as mulheres, diz Medea, é forçoso que contemplemos uma só pessoa. Ou seja, os poucos, as famosas mulheres de Atenas, que de uma maneira ou de outra representam o que a nossa cultura se apraz em chamar de berço da civilização, são mais ancestrais do estatuto social de todas nós empobrecidas, brutalizadas, confinadas ao doméstico, alinhadas ao público. Palavras aqui da autora. Enredadas no único espaço legítimo possível para uma mulher na civilização patriarcal, ou seja, a mulher-mãe. é nesse sentido e nesse momento da história que Medea deixaria de ser a curandeira, a encantadora de serpentes, sábia do bom conselho e sacerdotisa da deusa e se tornaria a mãe assassina quando critica a opressão que na antiguidade clássica passaria a ser estrutural e perpetrada pelo modelo de Estado que estava se consolidando. Na sua fúria contra a opressão das mulheres perpetrada pelo patriarcalismo fetichista da guerra e da dominação, Medea afirma que a violência da vida guerreira é menor do que a violência contra as mulheres. Dizem como nós vivemos em casa uma vida sem risco e eles a combater com uma lança insensatos como eu preferiria mil vezes estar na linha de batalha a ser uma só vez mãe. E aqui me remete a uma questão de um filme recente que eu assisti inclusive chamado Precisamos Falar Sobre o Kevin eu deixo a indicação aqui do filme na descrição também não me recordo o nome do diretor agora mas ele trabalha justamente acerca dessa colocação dessa dessa assunção ou de se assumir esse estado de família enquanto algo necessariamente intrínseco aos nossos comportamentos como praticamente algo obrigatório em que sentido existe a personagem principal que é a mãe que é a mãe do Kevin que não me recordo o nome da personagem agora e aí eu vou me referir dessa forma mesmo ela de certa forma ela tem um relacionamento com o pai do Kevin ela conhece e não se sabe ao certo como se configura esse filme é baseado em um livro também eu também posteriormente eu deixo aí na descrição eu não li o livro eu só assisti o filme ela conhece esse esse rapaz esse homem e de certa forma esse homem ele nutre todos os fetiches ligados a esse tradicionalismo da família de um modo geral que tende a se configurar como família que espera-se que a mulher assuma a figura da mãe e que essa mulher ela gera um filho e que ela gera um filho ela exerce esse papel de mãe só que o que parece ao desenrolar do filme não se sabe se essa figura dessa mulher que constitui-se posteriormente como mãe ela estaria realmente preparada ou se ela almejava ser mãe naquele determinado momento ou se ela foi em algum sentido sentimental coagida por esse por esse rapaz mesmo aqui não intencionalmente mas estruturalmente a engravidar ou se engravidou sem querer e ela engravida desse menino desse Kevin que vem à tona que vem à vida diante desse cenário de uma imposição digamos dessa instituição acerca da noção do casamento e a partir disso se desenvolvem uma série de problemas na narrativa que tendem a levar o digamos o espectador já com sua visão estrutural totalmente embebida também da mesma estrutura patriarcal digamos assim a culpabilizá-la pelo comportamento que a figura do Kevin vem a desenvolver que são comportamentos dignos daquilo que simploreamente identificaríamos como uma figura que desenvolve traços de psicopatia ou de sociopatia e a partir de muito interessante inclusive que eu li inclusive uma resenha no Scoob que é uma plataforma de livros e leituras e indicações de livros uma resenha sobre a figura do livro de Medéia justamente nesse sintismo de um rapaz que analisa a figura de Medéia não bastasse de certa forma a estigmatização da própria constituição da história de Medéia segundo aqui o texto da Júlia Miara sobre essa necessidade de exclusão e de modernização dessa figura do feminino por conta de elementos que surgem diante dessa figura mitológica como contestação desse patriarcalismo há um reforço inclusive na sociedade contemporânea da visão que se tem sobre a figura de Medéia uma leitura que tende a reafirmar que tende a se colocar muito mais como algo muito mais depreciativo e confirmador desse estigma sobre a figura do feminino e principalmente sobre a figura de Medéia que eu posteriormente também vou deixar na descrição porque eu acho que é importante você vislumbrar e visualizar esse comentário porque inclusive de certa forma se torna algo praticamente abjeto e a pessoa reproduz isso como se estivesse brincando ou desenvolvendo uma brincadeira algo saudável a partir da da depreciação da figura de Medéia tida como alguém justamente como esse lugar da louca o lugar da mulher ressentida o lugar da mulher que de certa forma e se estabelece inclusive como lugar cativo da mulher a mulher sempre estaria delegada a esse local de certa forma enquanto reação enquanto demonização e aí se mostra muito pertinente esse texto da Julia e aqui continuando aqui o texto voltando para a questão do filme não continuando o texto ainda mas voltando para a questão do filme o personagem do Kevin passa a desenvolver a partir desse desencontro familiar e existencial a partir de uma imposição dessa estrutura predominantemente patriarcal de certa forma por mais que não seja consciente ou pensado passa a desenvolver determinados conflitos entre a figura dessa mãe e a figura desse personagem do filho e não se sabe muito por que esse filho desenvolve determinados traços de indiferença para com essa mãe da mesma forma que essa mãe também desenvolve traços de indiferença estranhamente para com esse filho e aí nos perguntamos será que realmente deveríamos responsabilizar a figura dessa mãe por não se sentir afetada necessariamente como mãe do modo pelo qual a sociedade patriarcal entre aspas se impõe para ela por mais que isso se manifeste de uma maneira não refletida tanto quanto na personagem do pai tanto quanto na personagem do filho tanto quanto na personagem dela ou será que poderíamos responsabilizar o modo pelo qual a nossa sociedade vem se estruturando forçando forçando e mulheres a se posicionarem em locais que não necessariamente precisariam estar fica o questionamento e a indicação do filme acerca disso e aqui vamos continuar no texto a voz de medeia passa pela esfera do artístico do sagrado do mitológico do político e do literário porém recontar a sua história ouvir com atenção o que ela nos diz revela algo fundamental a luta de medeia é a luta pela voz das mulheres e é preciso ter atenção pois até aquelas que são consideradas as mais terríveis talvez por isso mesmo tem algo fundamental para nos lembrar e aqui faz a relação de medeia com essa figura dessa personagem precisamos falar sobre o Kevin que é justamente como ela é tida ela é subjugada ao filme inteiro ela é execrada pelos seus vizinhos ela é responsabilizada inclusive pelo comportamento psicopata que o filho desenvolve eu não vou dar a espólita aqui do filme mas o filho comete crimes e essa personagem ela se vê só durante esse filme por consequências estruturais de um modo geral seu filho de certa forma utiliza inclusive dessa própria narrativa de certo sentido para responsabilizá-la porém ele mesmo em alguns aspectos através das consequências dos seus atos refletindo para si mesmo ele mesmo não sabe apesar de pressupor saber porque cometeu determinados atos porque tinha esse direcionamento nesse sentido perante a mãe diante de toda uma situação estrutural ocasionada por conta desse peso social que recai sobre essa família e aí prosseguindo no texto que eu acho que tem total relação uma ideia com esse filme é preciso reescrever relembrar e recontar a história das mulheres se existirem algumas lacunas tudo bem nós a preencheremos dessa vez com a nossa versão segundo a Júlia Miara e aí é um texto sensacional escrito assim de bate pronto postado por ela no facebook eu achei por muita valia da voz trazer por representatividade na voz de uma mulher não que eu seja essa pessoa mas na voz dela comentar e valorizar esse texto esse texto aqui em detrimento de uma figura que se mostra muito importante tentando fazer uma releitura dos aspectos mitológicos históricos antropológicos da constituição do pensamento humano e como poderíamos vislumbrar esses aspectos por um outro ângulo pela história daqueles que não predominaram que nesse caso seria a partir dessa figura do feminino então fica a indicação aqui para ler Medea fica a indicação aqui para assistir o filme precisamos falar sobre o Kevin que dialoga bastante com essa perspectiva desse estigma vou deixar as referências aos poucos não garanto deixar todas de uma vez na descrição do vídeo deixa teu like deixa teu dislike deixa teu comentário se puder ajudar aqui o canal a melhorar a qualidade é importante deixo o pix aí na descrição alberto que eleva k-l-e-v-r-a arroba gmail ponto com e por hoje é só e deixo também a indicação do livro da Amazon se você quiser comprar sobre Medea você também ajuda o canal e é isso por hoje obrigado um Gato Filosófico e até a próxima tchau